Música Salve galerinha do Youtube Vamos continuar aqui com eletrônica digital A gente vai estar fazendo um projetinho Vamos estar simulando aqui um elevador com LED Aqui está o nosso sistema inicial Vamos fazer em partes Aqui a gente tem o nosso Clip Flop de tipo D Tipo Data A gente não vai utilizar o Data nem o Clock Vai estar tudo aqui a terra E junto com resistores de Pull Down Resistores de 10K E os botõezinhos de controle Que vai chamar o elevador Que é o Sobe E o que finaliza o andar Que o elevador vai bater nesse botãozinho E vai finalizar Então vamos lá Quando eu pressiono o Sobe O nosso Flip Flop vai para o estado 1 Dizendo que está chamando o elevador E quando ele chegar no final Ele vai resetar aqui com o fim do andar O fim do primeiro andar Ele vai resetar Joia, joia Eu estou utilizando o LED aqui Porque é uma memória de um bit Ele vai guardar o estado E a gente vai utilizar isso no nosso projetinho A gente pode fazer isso com um projetinho de ciências Para ir de escola Ou para brincar mesmo Fazer alguma maquete Também para a gente poder estar aprendendo Joia, joia Agora eu vou copiar O nosso sisteminha aqui Vamos imaginar que a gente tem mais de um andar Claro, tem que ter mais de um andar Vamos fazer aqui com dois Então eu copio aqui Ligo o positivo E vamos testar Aqui as nossas memórias Estão guardando A chamada Para o elevador Belezinha Agora se eu chamar o elevador em cima Ele vai subir Aí se alguém chamar embaixo E ele não chegou ainda Eu não vou querer que ele desce Imediatamente Tem que esperar ele chegar Lá em cima Para depois ele descer Então para simular isso A gente vai utilizar aqui Duas portas lógicas Duas NAND Ela precisa receber dois uns Para sair zero Porque ela vai inverter A saída Deixa eu remover aqui Esses probos Colocar eles aqui na frente Eu vou ligar um pino De cada uma dessas portas lógicas Na saída da nossa memória Do nosso flip flop E a saída das nossas NAND A gente vai colocar aqui Uma vai ser ligada Na entrada da outra Para fazer essa dobrinha aqui Esse grau A gente utiliza A tecla CTRL Segura o CTRL Beleza A gente faz esse nosso X Quando ela receber um A outra vai soltar um E ela vai inverter para zero Bloqueando a NAND de baixo Dessa forma Quem fizer a solicitação primeiro É que tem a prioridade Foi para zero Bloqueando a NAND de baixo Não adianta eu pressionar aqui Que ela continua em 1 Depois a gente inverte Esse resultado Mas mesmo assim Ele segura aqui o estado Dizendo que está aguardando O elevador chegar É a nossa memória Quando eu apertar ali Para resetar Quando o elevador chega no final Ele desbloqueia E é feita uma chamada Para o andar de baixo Quando o andar de baixo Finaliza O elevador para Não é a joia? Da mesma forma No andar de cima Mas mesmo assim Guarda na memória ali Que foi feita uma solicitação Belezinha? Agora vamos Para o próximo passo Vamos remover os Logic Proble aqui Vamos colocar aqui Interruptores Chaves de liga e desliga Essas chavinhas Vão simbolizar A porta do nosso elevador No momento que a porta Estiver aberta Ela pode É opcional ou não No momento que a porta É aberta O circuito Fica desligado Ele não vai Se movimentar Só vai se movimentar Quando A porta for fechada Bom Para poder ativar O nosso motor Eu vou utilizar aqui Transistor e um relé Esses transistors Eles precisam receber Um sinal negativo Que a NAND Vai enviar um zero Para isso a gente utiliza O nosso transistor PNP A gente já viu isso No primeiro tutorialzinho Eletrônica digital E para poder Acoplar aí a entrada A base do transistor A gente vai utilizar Resistores de 10K O transistor PNP O emissor dele Tem a setinha para dentro E ele é alimentado Com o positivo A mesma coisa Para o transistor de baixo E vamos colocar aqui Os relés Um relézinho De normal aberto E normal fechado Um terminal dele Vai no transistor E o outro Vai no negativo A gente liga o motor Aqui no meio No terminal central Do nosso relé E esse terminal A gente vai colocar No positivo Dos dois relés De cima e de baixo Assim inicialmente O motor vai estar parado Porque ele vai receber Dois positivos Ele precisa receber Um positivo e um negativo Para poder rodar Agora eu vou ligar O terra O GND O negativo Os zero volts É tudo a mesma coisa O GND O terra O negativo E o zero volts Aqui nesse caso Que é digital No relé de baixo Também Belezinha Assim que o sinal Negativo Entrar no transistor Ele vai se fechar Deixando passar O positivo E o positivo Ele vai armar O nosso relézinho Mandando negativo Para o motor E ele vai girar Num sentido Quando o sinal Vim pelo transistor De cima O sentido do motor Vai ser Ao contrário Ele vai girar Ao contrário Simulando aí Que o elevador Está subindo Ou descendo A gente pode utilizar Outros tipos de motores Que essa parte Da saída Aqui é bem facinho De estar adaptando Vou dar nome Aqui para nossas Portas A porta A E a porta B Belezinha Deixei a porta fechada A chavinha O interruptor fechado Quando eu pressionar aqui Eu vou fazer a chamada Para subir E o motor Já vai girar Já vai subir Porque não foi Não tem nenhuma solicitação Lá embaixo Aqui a nossa NAND está vendo Dois uns Vai sair zero Vai ativar O nosso Transistor Que vai ativar Ele Vai ativar o relé Que vai girar O motor Mesmo que eu pressionar aqui Para descer Eu coloquei Sobre aqui Mas é o décimo Aqui está memorizado Que foi feita Uma chamada Para ele descer Somente Quando eu resetar Aqui Quando o elevador Chegar no final Esse botãozinho Fim de primeiro andar Simuliza o elevador Batendo no botãozinho Lá Aí sim O motor Vai poder girar Para o outro lado Depois que a porta Estiver fechada É claro Resetei aqui O elevador para Cetei Ele volta a rodar A mesma coisa em cima Tudo funcionando Direitinho Agora Ele está girando No sentido Com o de baixo Memorizei Lá em cima Ele só vai rodar Quando chegar no final Quando chegar lá embaixo Por exemplo A gente pode estar vendo Que a NAND está bloqueada Terminou o curso O motor gira Para o lado oposto E é isso aí A gente pode fazer Bastante coisa Com LAT Com portas lógicas Essas funções Estão todas inclusas Nos microcontroladores No Arduino PIC Etc Mas é bom lembrar De como se faz Com circuitos integrados Com transistor Aqui só tem dois CIs É só o 4013 E o 4011 Os demais componentes Ali São componentes comuns Relézinho Resistorzinho Transistor Beleza Espero que o pessoal Tenha gostado aí Quem tiver alguma dúvida É só postar nos comentários Vamos participar aí galera Até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau